Oi, eu sou a Juliana Manzini e eu vim falar pra vocês que finalmente o meu canal no YouTube sai! Neste canal eu vou compartilhar com vocês muitas novidades da marca. Vou compartilhar com vocês o dia a dia da empresa, meu processo criativo, dicas de como usar o acessório como protagonista, pra você que tem dúvida de como usar, pra você que não sabe usar. E eu tenho certeza que a gente vai se divertir muito juntas aqui nesse canal. A gente vai testar novas possibilidades, vamos criar novos looks, receber convidados, receber nossos clientes. Vamos fazer, assim, muitas coisas. Pra quem é? Pra todo mundo, né, gente? Vocês não me conhecem? Uhul! Sambinha! Todo mundo no canal da Ju! Pra você que ama acessório, pra você que não ama, mas tenho certeza que vai amar. Pra você que não me conhece, então todo mundo é pra fazer parte desse universo que é encantador. Juro, gente, é Disneyland. Quando vocês aprenderem a usar e a brincar com os acessórios, com as bijuterias, vocês vão se divertir. Que esse é o intuito da Juliana Manzini, o meu e deste canal que eu fiz pra vocês. Se inscrevam, compartilhem, deem likes, por favor, porque a gente está começando. E eu estou super animada com essa vida youtuber. Um beijo! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL